Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o que tem na minha necessaire Quero mostrar aqui pra vocês que eu aprendi a ser uma pessoa um pouco mais compacta e um pouco mais prática ao longo do tempo que eu venho me maquiando Então eu vou dar algumas dicas pra você conseguir ser também e também não errar na hora de fazer necessaire Essa necessaire aqui eu acabei de voltar de viagem, então ela tá bem cheinha das coisas que eu levei pra viagem Mas assim, não específica de viagem, eu monto a mesma necessaire se eu tiver que me maquiar na casa do meu namorado Se eu tiver que me maquiar na casa das minhas amigas, pra lugares assim que eu vou querer uma maquiagem mais elaborada, tá gente? Que necessaire do dia a dia é só o básico mesmo Mas antes, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim que é super, super, super importante Não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo e não conhece meu canal Ou se você já conhece meu canal e ainda não se inscreveu, aí a situação fica muito pior, se inscreve E também me segue lá nas redes sociais que eu sempre compartilho várias dicas com vocês e eu vou adorar ter vocês por lá A minha necessaire, ela é uma necessaire assim grande, ó, tamanho da minha mão É, é bem grandona, mas também ao mesmo tempo é compacta É uma necessaire que dá pra você levar fácil assim pra vários lugares Dá pra você levar na bolsa, dependendo do tamanho da sua bolsa Enfim, cabe todas as minhas coisas, cabe paleta de maquiagem que é mais importante pra mim A primeira dica na hora de montar a sua necessaire é pegar, colocar todas as coisas assim espalhadas em cima de uma cama Ou em cima de uma bancada e ver as maquiagens que você tem, as maquiagens que você quer levar E aí a segunda dica é você se maquiar na hora Basicamente assim, você não precisa se maquiar, literalmente Mas você vai pensar em todos os passos que você faz na hora que você vai se maquiar A primeira coisa que eu passo é um primer ou a primeira coisa que eu passo é uma base Então você vai lá, separa a sua base Porque aí assim, é muito difícil você esquecer algum item de maquiagem quando você faz isso Porque você vai tá criando a sua maquiagem A não ser que no dia você queira usar algum produto que na hora que você pensou você não quis Isso não me vai ajudar muito você levar coisas em excesso ou não Porque antigamente uma coisa que eu fazia é tipo assim Ah, vou levar essa paleta, vou levar outra paleta Vou levar uma sombra em lápis, vou levar uma sombra cremosa separada E aí eu usava exatamente a mesma paleta todos os dias Eu não usava sombra cremosa, eu não usava lápis de sombra Não usava nada, porque eu não tava usando aqueles itens naquele determinado momento da minha vida E aí não adiantava eu levar Não adiantava eu achar que, ah, eu vou querer inovar na viagem Então, muito difícil Enfim, estou falando muito, mas vamos começar a ver minha necessaire Tem só uma divisória, então ela abre E a primeira coisa que você vê é a minha paleta Que eu tenho muito ciúme dela e não gosto de que as paletas fiquem lá no fundo Então a paleta é sempre a última coisa que eu coloco Essa paleta aqui é da Huda Beauty Eu amo essa paleta, inclusive é essa que eu tô usando agora A única coisa ruim é que ela não tem espelhinho Então pra eu me maquiar, eu preciso pegar outros itens aqui que tem um espelhinho Isso é uma dica, coloque na sua necessaire ou um espelhinho separado Ou algum produto que já venha com espelhinho Porque você vai conseguir se maquiar melhor O único ruim dela é realmente isso, mas ela é uma embalagem de papel Que é muito bom pra levar na necessaire Porque ela faz muito volume, tá vendo? Ela é bem chutinha Bem chutinha E ela também não quebra com facilidade Porque é um papel E ela vem com muitos tons 18 tons Então assim, dá pra você criar uma maquiagem básica Dá pra você criar uma maquiagem super glamourosa Então eu acho que é bem legal ter uma valeta assim Que você consiga fazer uma maquiagem neutra pro dia Mas se você for usar a necessaire pra se maquiar à noite Você também tem itens pra você conseguir se maquiar à noite Então não necessariamente você precisa ter a paleta da Huda Beauty, tá gente? Tô só mostrando o que tem na minha necessaire mesmo Vamos ver o que tem mais aqui Temos muitos pincéis Tô levando comigo sempre agora Essa esponjinha aqui da Mari Saad Que eu falei pra vocês Que eu comprei lá em São Paulo E tô gostando muito Depois eu falo dela mais um pouquinho aqui pra vocês E aí já que eu tenho levado ela Eu meio que tirei o pincel de corretivo Porque eu tava levando o pincel de corretivo também Eu não sei se ainda tá aqui Ele ainda tá aqui Mas não era pra estar Eu tenho ou eu uso o pincel ou eu uso a esponjinha Só que os dois tão aqui nesse momento E aí ó Tenho o pincel da base Que é esse aqui da The Beauty Box Ele é o F10 Eu adoro esse pincel Pincel de rosto Eu tenho o pincel de pó Tenho o pincel de iluminador Que eu gosto de passar com esse duo fiber aqui Tenho o pincel de contorno E tenho o pincel de blush Esse aqui é da Oceane Muito, muito, muito bom Até tá caindo tudo aqui Tenho três pincéis de olhos E um pincel pra sobrancelhas Eu uso esse aqui chanfradinho Que é da Contém o Grama E eu levo esse aqui da The Beauty Box Pra esfumar Se eu não tenho nenhum pincel na minha necessaire Esse aqui é obrigatório ter Porque ele é perfeito pra esfumar Qualquer maquiagem que eu queira fazer Eu consigo fazer só com esse pincelzinho aqui Esse aqui quando eu quero aplicar uma sombra mais brilhosinha Mais concentrada no olho Então eu levo esse aqui também E esse aqui pra fazer essa parte de baixo aqui Esse aqui da Real Techniques Eu adoro esse pincel E eu também adoro fazer essa parte de baixo do olho Por isso que tá na minha necessaire É uma coisa que eu uso muito Aí ó, minha palhetinha da Candice Berenice Também está aqui Eu tô pegando aqui aleatório, tá gente? Na hora que você for montar sua necessaire Você monta ela direitinho Como se você fosse se maquiar Mas aqui eu tô mostrando aleatoriamente Tem o meu primer da NYX O Angel Vel Falei dele aqui num vídeo que teve recente Vou deixar aqui pra vocês assistirem Tem contorno Mas pra ser muito sincera Eu não tenho usado muito esse contorno Não sei, tenho usado só blush Tem o pó translúcido Aí eu tenho o meu delineador favorito E aí eu tenho aqui duas bases Como eu disse pra vocês Eu sou uma pessoa bem decisa E assim Em aspecto, por exemplo, de sobrancelha De pó Eu sempre seleciono as coisas Que eu tô mais usando no momento Mas dependendo da ocasião Eu tenho uma base Que é, por exemplo, mais pro dia E uma base que eu gosto de usar mais pra noite Ou uma base que eu gosto de usar mais na viagem Então eu tenho levado junto comigo nessa necessaire Duas bases Essa base aqui é a base super matte Da quem disse perenice Ela é uma base bem fluida, assim E que deixa um aspecto muito natural Eu gosto muito dela pro dia a dia Então eu deixo também a necessaire Para caso de ser alguma maquiagem Que eu queira fazer pro dia E essa aqui eu tenho levado mais pra noite Ou, por exemplo, acabei de levar pra viagem Usei ela de dia também Mas eu tava viajando e tal Queria tirar fotos Queria ficar com a pele mara E é a All Nighter da Urban Decay Então eu gosto de ter os dois extremos, assim Essa aqui tem menos cobertura E essa aqui tem mais cobertura Então eu gosto de ter as duas Que aí eu escolho na hora o que eu vou querer Então é uma dica se você é muito indecisa Não pega uma base que seja alta cobertura E outra que seja alta cobertura Que aí você vai tá levando à toa Você não vai usar as duas bases de alta cobertura Tenta sempre procurar, assim, dois extremos, sabe? E aí essa dica vale também pro corretivo Mas o corretivo eu sou uma pessoa Um pouco apegada nos meus corretivos Inclusive eu queria muito fazer um vídeo aqui De favoritos específicos de cada categoria Tipo base, corretivo Então se vocês quiserem deixa aqui embaixo que eu faço Eu tenho três corretivos E são os três corretivos que eu não consigo me desapegar E que eu já tentei não levar os três Mas assim, eu sempre me arrependo Então tá os três aqui na minha necessaire Um é da Natura Que eu amo Eu tenho esse aqui Que é o Pro Longwear da MAC Mas ele já é um pouco mais claro Do que o meu tom de pele Então normalmente eu uso esse E depois eu uso o da MAC E aí por fim Quando eu não quero passar esses dois aqui pra retocar Ou quando eu quero só dar aquela limpeza Assim, depois que você finaliza a maquiagem Eu levo esse aqui E quando eu não levo ele Eu sempre me arrependo Porque ele é muito maravilhoso É o Studio Finish Meu é no tom NC15 E esse aqui também é no tom NC15 Aí de rímel Esse aqui tá eleito na minha categoria De melhor rímel há muito tempo Que não me dá alergia Que eu não preciso levar Curvex Pra usar ele Super importante Vocês vão perceber aqui Que não tem Curvex Porque eu acho que esse rímel aqui Não tem necessidade de aplicar Curvex Ele já deixa meus cílios assim Bem levantadinhos Durante o dia inteiro Tenho blush Tenho levado só esse blush aqui Inclusive eu acho que quando ele acabar Ou eu vou comprar outro dele Ou eu vou comprar outro Com algum iluminado Porque eu acho que já fica super bonito Fica a dica aí pra vocês Se você não quiser levar um iluminador na sua bolsa É meio impossível no meu caso Mas se você não quiser levar um iluminador na necessaire Compre um blush Ou leva um blush Se você tiver que já seja iluminado Porque você já consegue um glow assim natural Sabe? Bem bonito E o meu iluminador da MAC Tô apegada nesse iluminador aqui Ele dá um glow, gente Na pele Que é maravilhoso De dia, de noite, de madrugada Ah, tem meu primer de olhos também É o primer da Debalme Eu levo então dois primers, né? Esse aqui da Debalme Que é pra olhos Esse aqui que eu já mostrei antes Que é pra pele toda E aí de batom, gente? Eu aprendi a ser uma pessoa econômica Porque todas as vezes Eu levava, sei lá Uns 5, 6 batons Então assim, eu fiz uma seleção de alguns tons E tô levando esses aqui junto comigo Tem dois da MAC Que eu amo muito Esse aqui é o Twig Todos os lugares que eu vou ele tá Olha só como ele já tá no finalzinho E esse aqui é o batom Russian Red da MAC Ele é maravilhoso esse batom Ele é muito lindo É um vermelho muito bonito Olha Ele é um... Ele não é tom aberto Ele é um pouquinho mais fechado Ele dura muito na boca Então assim, eu sempre levo esses dois opostos Um nude e um vermelho Um nude pra usar quando eu quiser E o vermelho também Porque é sempre uma opção Que eu acho que deixa mais arrumada, sabe? Se você tá sem paciência de se maquiar De fazer muita coisa Você pode usar o batom vermelho Que já dá aquela produzida Enquanto que o nude é nude E vale também pra todas as ocasiões E aí eu sempre levo Algumas opções assim No meio termo, mais ou menos Esse aqui é o da Bruna Tavares Já falei dele em vários vídeos Mas eu tô bem apaixonada por esse batom Ele se chama Luciane Por mais que seja nude Ele tem uns brilhinhos Eu sempre levo uma opção mais diferente Pode ser esse que tem um brilhinho Pode ser um rosa Pode ser um roxo E aí, tá na minha necessaire também Essa cobertura vinil Da quem disse Berenice Ela transforma qualquer batom Em um batom assim Vinil, em gloss e tal Então eu acho bem legal Porque além de ter esses três batons Eu também consigo fazer Seis batons basicamente, né? Com a textura diferente E é isso, gente Não tem mais nada aqui, ó Minha necessaire está vazia Espero que vocês tenham gostado De ver o que tem na minha necessaire Se você gostou Deixe seu like pra mim Que é super, super, super importante Me conta aqui embaixo nos comentários Aquele produto que não pode faltar Na sua necessaire E a gente se vê no próximo Até lá E aí, tá na minha necessaire